O peitinho primeiro Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena Toda ela vejo buena Se bebo ron Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron Se bebo ron La blanquita e la morena Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Para o peitinho Para o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena Para o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena Faz já quer sentar em mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Para o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena Para o peitinho primeiro Louca, louca Para 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 o peitinho primeiro Louca, louca Para 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 o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou se mostrar Vou tirar sua louca Toda ela vejo buena Se bebo ron La blanquita e la morena Para O peitinho primeiro Louca, louca Para Para O peitinho primeiro Louca, louca Para Para Vai mostrar o pedido pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca volto, eu nunca tiro a sua boca Todas as vejo buenas, e bebo ron, a blanquita e a mo... Para o peito e o primeiro Para o peito e o primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca volto, eu não vou tirar sua boca Vai mostrar o pedido pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca volto, eu não vou tirar sua boca Todas as vejo buenas, e bebo ron, a blanquita e a mo... Para o peito e o primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca volto, eu não vou tirar sua boca Todas as vejo buenas, e bebo ron, a blanquita e a mo... Para o peito e o primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca volto, eu não vou tirar sua boca Vai mostrar o pedido pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca volto, eu não vou tirar sua boca Todas as vejo buenas, e bebo ron, a blanquita e a mo... Tchau, 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 tchau O que é isso?